Uma vez que eu venho aqui cantando um homem, Hombreira! Toma essa luzinha, compara! Acabando com a Bambia que compara com a Bambia que compara! Hombreira é ele! Acabando com a Bambia que eu não deixei de aí! E eu cheguei com a Bambia que foi na nossa! Toma essa luzinha, compara! E eu digo, Yes, Yes! Sacaram a você, cararam a você! Não sei, não é o que mas, você é muito bonito, você é muito bonito, não não sei que você quer dizer o bem, mas aquilo é o que eu faço aqui? Eu digo, O meu destino é muito bem, mas isso é muito bem, mas o que eu quero dizer? Eu vou dizer, Eu vou dizer, eu vou dizer, não sei a dia ou você não está falando, Jesus não é muito, eu não tenho que passar. Eu quero dizer, eu vou dizer o que o homem fala do que eu pensei, eu estou de novo para mim do que o que eu disse. E aí Edito Mato, meu coito. Daí e tisha o Oto ! O que eu faço de novo? , Nao deste livro? Quase feito! Aqui está mato! Aqui está mato! Vamos trabalhar com a mulè, Vamos trabalhar com aائas aqui, Vamos trabalhar com a tante! Vamos trabalhar com que não hele wasjibileiro, farmers em Auswine Seto Milho, Vamos trabalhar! Estamos vermelhando quando é feito! Nos fazemos. O que você quer dizer? O nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor. O nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor. O nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor. O nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor. O nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor. O nome do Senhor, o nome do Senhor.